Senhoras e senhores, boss fight nos games são uma arte. E hoje eu quero falar um pouco sobre como uma expectativa na luta contra um chefe pode te decepcionar completamente. Seja pela gameplay frenética que não foi entregue, seja pela narrativa não ter feito o menor sentido, o nível de dificuldade fácil demais mesmo em níveis mais altos, e por aí vai. Selecionei algumas boss fights que eu achei completamente decepcionantes e eu vou reclamar muito deles, simbora. Shadow of the Colossus é um dos games mais geniais que a Começou bem. Ouviu? Eu já fui enganado, eu pensei que era a arte da concepção do personagem. Eu também. Só que é a arte de chefes decepcionantes. Uhum. Leo Gamer. Subverteu sua expectativa. Mas sabe qual é o problema do Leo Gamer? É que ele é youtuber. Você quer dificuldade, Leo Gamer? Você quer dificuldade mesmo? Pega um japeri, Leo Gamer. Você que é do Rio, pega um japerizão na hora do rush, pô. Esse é um boss difícil. Esse é um... Tenta vender refri no trem. No trem de seis horas. Você não consegue nem andar, você vai ter que vender refrigerante. Aí, além disso, você ainda vai precisar fugir dos caras que pegam essa mercadoria, porque você não pode vender coisa no trem. Ou seja, talvez você entre em batalhas pelos seus recursos. E ela não é de turno, Leo Gamer. E para comprar também os seus recursos, você vai ter que ir lá no Jacaré para comprar pelo preço mais barato. Talvez seja esse tipo de dificuldade que você está precisando, Leo Gamer. Essa mãozinha é grande. Mas depois de uma lacrada desse tamanho, eu serei obrigado a votar no Capitão. Mas é difícil, Guerreiro, você fazer esse tipo de coisa. Não é lacrada não, é difícil mesmo. Fácil é... Gravar vídeo com o YouTube. Gravar vídeo com o YouTube. Fácil é roubar conteúdo que nem eu estou fazendo agora. Ai, é bom demais roubar. Ai, que delícia o verão. Vai, vai. Ai, que delícia o verão. Já tocou. Toda a lore desse jogo é incrível. Os simbolismos, o universo, o nível de detalhe... Pô, tem um par de simbols ali mesmo. O simbolismo. É tipo o cara em Copacabana ver aquelas pedrinhas da praia, né? Ah, que simbolismo. Tem umas muito fodas em São Paulo que formam os símbolos de São Paulo, assim. Acho muito... Da calçada. O simbolismo, aí ele mostra. Mais geniais que essa mãozinha gamer já tocou. Toda a lore desse jogo é incrível. Os simbolismos... Calma aí, gente. Tem quase simbolismo. É verdade. Não tá mentindo, não. Simbolismo não é conjunto de símbolos? Então, porra. Por que vocês estão rindo do cara? Eu não tô rindo dele, não. Tô achando o símbolo engraçado. Parece dois olhinhos ali, ó. Você acha que você faz o quê? Semiótica? Semiótica é só um jogo da memória mais difícil. Semiótica é você se recusar a ver. Exatamente. Você só vê com um olho, né? Semiótica. Uhum. Caraca, meu Deus do céu. Muito bom. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom. Eu nunca tinha visto algo como isso aqui em um videogame. Lembro que foi na casa de um amigo, e era a versão do jogo que só tinha o primeiro colosso e depois acabava, ficava muito... Você não jogou Shadow of Colossus ou jogou adianta? Não, exato. Eu só joguei no Playstation 4 também, não joguei na época do Playstation 2, não. É só você ficando de um lado pro outro, achando um coca gigante e vencendo ele. Muito aquele gostinho de quero mais, tá ligado? E eu só fui jogar muitos anos depois quando consegui ter o meu... Aí você vai na direção que a espadinha tá te falando. É. Aí você levanta de novo e a espadinha te manda pra outro puta que pariu. Você passa mais tempo... Indo até o lugar. Entendi. É bem legal, tipo lugar vazio. Entendi. É, exatamente. É igual a faculdade. O meu próprio console. Pode ser loucura minha, mas esse jogo me lembra muito Berserk, cara. Um ser humano tentando... Ah, caralho do céu. Caralho do céu. Porra. Calma aí. Calma aí. Caralho do céu. Tem que ter uma sirene de alerta pedrada. Tem que, porra, não é assim não. Porra, até a referência burra Berserk ele tinha desde o começo. Mas, porra, vocês... Porra, o Piscine... O Piscine, ele... Calma aí. Piscine não inventou nada. Não, mas... Ele é o Togashi dos Youtubers. Eu já falei isso. Eu já falei isso. Eu já falei isso. Que o Piscine só é um Léo Gamer pra nova geração. E ele mesmo depois comprovou isso. Porque ele falou, vou dar uma de Léo Otaku. Um dos momentos mais bonitos da internet, inclusive. Referenciando o Mestre, né? Coisa que o Togashi nunca fez. Verdade. Seres 20, 30 vezes maiores e mais fortes que ele. A sensação de você se sentir um bosta perante aquele inimigo colossal. E eu amo como cada colosso é único. É uma batalha completamente diferente onde você tem que descobrir como escalar, achar o ponto fraco ou os pontos fracos e só então conseguir matar. E eu lembro na primeira vez que eu zerei eu não tinha upado nada da minha vida. Pois eu nem sabia que dava pra fazer isso. Então foi bem difícil pra mim matar cada colosso, principalmente na reta final. Eu tava fazendo um desafio sem sequer saber, mano. Como eu tava dizendo, cada boss é único e as batalhas são muito boas. Os cenários onde eles ficam ajudam bastante na imersão também. Eu gosto muito da área do terceiro colosso. É um pouco afastada e é no meio de uma arena torta que fica no meio de um lago. Sem falar que ele é o maior colosso no formato humanoide, perdendo só pro final, que é o Malus. Não, não é o maior, né? Logo? Ele é o maior, fora quem é maior que ele. Verdade. Mano, não tem nem 10 ali, cara. Mano, que boa de frase é essa? 10 é dele que eu já quero começar falando. Malus é simplesmente a boss fight mais broxante que eu já vi. Você vai criando todo um hype, né? O jogo inteiro. Batalha épica, atrás de batalha épica. E quanto mais próximo você chega do último colosso, mais animado você fica. A própria passagem pra ele é muito braba, você não consegue entrar... Eu acho que... Pra alguém que apontou simbolismo, ele perdeu todo o simbolismo. Acho muito foda. Antes de você ter que enfrentar ele de fato, um portão gigantesco... Não é o guerreiro. É um jogo muito foda sobre derrubar gigante. Verdade. Verdade. Pra refletir a luz, pra então abrir aquele portão gigante. Aí tem toda uma cutscene só do portão se abrindo... Eu conheço um cara que quer. Também. Pediu ajuda pra Lomas, inclusive. Sim, o cavalo. Mas aí você não tá falando de os humanos, você tá falando de anjos. Você perde o cavalo, cara. Perdeu o cavalo. Que momento. Mas claro, a referência é a Mario, né? Mario! Sim. Uhum. Ele é o primeiro Mario emo. Cara, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Eu sinto que o Fumitu Eda, ele realmente quis despertar a fúria dos players só no caminho. Só pra aquecer. Porque era a batalha da vida do Vanderlei e a nossa também. Não tinha mais volta. Aí você finalmente chega nele, o Mario... Ladino, foi bem William Alpha agora, por favor. Pô, Ladino. Repete aí, pô. Ah, o... Não, o Fumitu Eda. Faz uns 10 anos, pelo menos, que ele tá desenvolvendo alguma coisa e até agora não serve. Porra, mas aí é o Fumitu Eda, né? Deixa o velho cozinhar. Ele ficou 15 anos fazendo Last Guard. O bom jogo Last Guard, hein? Não joguei, não joguei. Maior com osso. Ah, esse é da menininha? Não, esse é o Ico. O Last Guard é o do cachorro gigante. Hum, acho que eu sei qual também. Do jogo, uma puta construção gigantesca, finalmente chega a hora da batalha final. A batalha que custou a sanidade mental e espiritual do nosso protagonista. E a égua, né? Descanse em paz. E é aí que o problema começa. Porque simplesmente... Não tem batalha. Tudo que você tem que fazer é correr até ele, ele vai tentar te acertar cuspindo umas bolas de fogo. Caralho, mas realmente ele é muito... Depois de assistir tanto o Piscine, você vê o Leo Gamer. Aham, aham. Realmente é muito parecido, velho. Caralho. Você vê a Matrix. Que sensação doida, velho. E se você pensar que depois de fazer sucesso com o anime, ele foi lá e fez um canal de fofoca, você vê que é mais a Matrix ainda. É, bizarro. Pô, tipo, você era conhecido como o mais burro. Aí você foi e criou um canal de fofoca. Aí vem o maluco alguns anos depois. Fica conhecido como o mais burro. E logo depois ele lança também um canal de fofoca. Muito doido isso, velho. Amarrado, amarrado. É isso, família. Até a próxima. Valeu. É literalmente só isso. Até no nível hard. É simples assim. É. Simples e prático. Mano, pensa comigo. Você enfrenta um touro bolado que tenta te chifrar, te pisotear. Um puta pássaro gigantesco, onde você tem que subir nele enquanto ele voa pelo mapa. Da hora pra caralho. Enfrenta um bicho gigantesco que te faz parecer uma formiguinha e que tenta te macetar com um porrete no tamanho de um trem. Até um fucking dinossauro, cara. Sim. Tu mata um dinossauro. De pedra. O ponto é que todas essas batalhas são muito divertidas e criativas. E o gran finale é uma casa gigante que cospe fogo. E que não apresenta a menor dificuldade. Obviamente eu não tô entrando em detalhes da narrativa. Creio que isso ficou bem claro, né? Quem fala mal da história de Shadow of the Colossus tem sérios problemas. Mas caralho do céu! Eu não entendo muito de videogame, mas... A mecânica do jogo tem que contar com parte da história também, não? Tem. Tem. Especialmente Shadow of the Colossus. Tá. Porque ele quer passar um sentimento muito específico. Tá bom, então. Então, beleza. Uma pergunta aí de sacanagem. Deixando claro, tá? Pra deixar claro aqui... Sempre tô na ironia, mas pra deixar claro. Eu perguntei na moral, tá? Não foi... Não foi querendo humilhar. Perguntei de boa. ...de ajuda urgente. Dress of the Colossus parte 2 é uma tragédia narrativamente falando. Mas no quesito técnico, esse jogo brilha demais. Não tenho o que falar. Toda hora eu me pegava reparando no cenário. Olhando pra modelo do personagem ali. Muito bonito. As animações e tudo mais. Enfim, a grande boss desse jogo é a querida Abby. Eu sei que você se lembra dela. Ai, Léo. Mas na verdade é questão de ponto de vista. Porque se você... Bom, salve pra Abby. Pra sempre com os corações. Quero dizer. Boa noite, foca. Um ano. Pra sempre. Muito obrigado, Baby Lady. Tamo junto. Matou o pai dela. Amigo, 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 amigo. Vem cá. Deixa eu refrescar a tua memória. Qualquer NPC desgraçado que fizesse isso aqui com o Joel. Viraria inimigo número 1 de milhões de players no mundo inteiro. E eu não vou nem entrar em detalhes como o Joel falando o seu nome real pra um bando de estranho que ele acabou de conhecer. E a partir daqui, o jogo tenta forçar você a gostar da Abby. Toda vez que eu falo Abby, eu lembro da Abby, tá ligado? É bizarro. É, eu não sei. Então tô... Por que será, né? Talvez na pessoa conhecida, né? Que tem o meu nome? É, imagina. Tu fala o nome Pelé. Sempre que eu falo de Pelé, eu lembro do... Do Edson, né? Uma ali gameplay com a Abby por horas e horas e horas. Conhece o bando dela e blá, 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 blá. E do outro lado tá a Ellie dilacerando todo mundo só pra poder encontrar a Abby. E é todo mundo mesmo, tá? Inclusive um cachorro... Você é hit que não jogou. Você tá pegando o que ele quer fazer com essa história? Não, mas é uma história de lésbica, não é? Sim, no caso ela é lésbica. Claramente. Não, Oscar, deixa eu cozinhar aqui. Cozinha. Todo mundo sabe que quando você se apaixona por alguém, você abandona a família. Pra você criar a sua. E essa história é uma história de abandonar os seus pais. No caso ali, o pai, o Joel, que não é... Enfim, né? E viver a sua vida com o seu conge. Porque ela estava indo atrás do seu conge. Nesse chat aqui, por exemplo. O que pessoas abandonariam as suas famílias por uma gótica? Porra, tá maluco. E aí vai ficar agora julgando a... A querida personagem ali? Que eu nem sei quem é direito. Ninguém vai. Agora fala o que acontece, eu não faço ideia. Aí ó, abandonaria eu, viu? É que é basicamente uma história de vingança e depois você tem o outro lado por metade da história. Uma personagem mata o cara por vingança, porque ele matou a família. Aí você joga com essa personagem que matou o cara. Enquanto a outra personagem que era filha do cara, filha entre aspas, vai atrás dela de vingança. Isso. É, tudo que o Manuel Carlos já fez é um pouco pior, né? Não entendi. Exato. E provavelmente ele vai falar da batalha final. Só que isso seja isso que ele vai falar. E sabe qual o nome da personagem principal, Hit? Hã? Qual o nome? Ele. Ele? Ele. Ele. Ah. Faz o web. O pirou. Hã? Hã? Toca o vídeo do solo leveling comum na pro guerreiro cozinhar. Hã? 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 lésbicas e aí o pessoal não gostou. Meio que... Pô, se esse fosse o problema do jogo. Não, Ladino, esse não é o problema do jogo, obviamente, mas é o problema de muita gente, né? Sim. Mas é, porque a protagonista é lésbica. Mas ela é desde o primeiro, que tá nas entrelinhas do primeiro. Eu não consigo não falar a palavra lésbica sem ficar com um sorrisinho no canto da boca, por causa de um episódio do South Park que eles têm um local onde as lésbicas se encontram e se chama lésbicos. O nome da boate. Sempre que eu não penso na palavra lésbica, eu lembro desse episódio e eu fico com um sorrisinho assim no canto da boca. É na DLC do primeiro que... Ah, DLC. Nossa, tem DLC, não é verdade. Aí não, aí não. Tem que matar mesmo. Tem que matar essa moça aí. Minha mulher é grávida. Mas ela tá matando por quê? Pra resgatar a menina? Não, porque ela quer vingança. Meu marido. Ah, porque matou o Joe. Sim. É. Que é pra ninguém ficar com saudade, né? Não existe luto se tá todo mundo morto. Boa, Ellie. Boa. Se tu fez isso com aleatórios, eu não quero nem imaginar o que tu vai fazer com a Abby. Na boa. Tô esperando no mínimo Kratos versus Helios, tá ligado? Entendi. Não entendi o ponto. A primeira vez que elas se encontram, você controla a Abby. E ela claramente tá entrando pra matar não só a Ellie, mas qualquer um que entrar no caminho também. A desgraçada atirou até no Tommy, cara. Isso, isso é isso. Ah, que horde dessa boneca, mano. Na boa. E sinceramente, cara, eu acho essa primeira parte da luta incrível. As duas estão disp... Ela é muito grande, parece a Kev. Ela é gigante. Mostras a se matarem 100%, mano. Só ignorem a Abby esquivando de uma bala, tá? São só detalhes. A trilha sonora tensa tocando enquanto as duas se degladiam é sensacional. Inclusive, a mordida que a Ellie dá no braço da Abby fica na personagem. Dá pra você ver enquanto joga, é muito foda. O nível de imersão é absurdo. E, de novo, só ignorem a Abby esquivando de um tiro de 12 e quase a queima roupa, tá? São só detalhes. Se você for reclamar, você tá mostrando essa cena aqui que é foda. Essa cena não existe. Tem um quadrado. Não, porra. Tem uma pessoa gigante e um rato aqui, porra. Olha a cargaça dessa mina aqui, cara. Pô, Léo Gamer, se eu não tivesse apertado pra desviar, você... A culpa é sua, Léo Gamer. Por você ser tão foda nos videogames. Infelizmente, bom demais pra... Você é bom demais pra contar a história que você queria. Cara, sem zoeira. Como, por exemplo, nesse enforcamento aqui. Esse jogo é muito realista, cara. Vai se foder. Eu acho que não. Senão, eu já tinha morrido já. Na nossa vida é a... Ela enxou. Esse colinho que eu tava vendo é muito bom. Mas ele não tá vendo nada, guerreiro. Essa aqui é a pica, velho. Essa aqui é a mágica. Essa aqui é a pica. Ele não tá vendo. Ele tá vendo o fundo verde. Gente, eu não sei o que acontece. Sei lá. Mente pra mim... Gênio. É gênio, porra. Pô, agora eu entrei na Matrix aqui. Ah, mano. Foda-se. Quem fizer a melhor montagem dessa aqui, eu dou um jogo. Foda-se. Será que ele cronometrou o tempo da cena e ficou olhando? Eu acho que ele tá contando. Claro que cronometrou. Ele tá contando. Quem fizer o concurso cultural aqui, ah... Sacanagem. Não vai fazer isso não. Não faz isso não. Esse jogo é muito realista, cara. Vai se foder. Marinho Sokone, sim. No LivePix, que você manda o link. Um real por minuto. Não, porque o vídeo dele não tá em loop. Não, ele tá contando. Não, ele tá contando, pô. Ele tá com o reloginho ali, ó. Ó, ó. Olha o olhinho dele aqui. Ele dá uma olhadinha pra baixo. Ele tá? Ele tá? Ó lá. Gênio, tá? E esse soco que a Ellie toma doeu até em mim, mano. Imagina tomar um soco de alguém com um braço desse tamanho, mano. É grande. É papo de tu ir direto pro necrotério. Não precisa nem de ambulância. Essa luta é totalmente balanceada. Uma hora a Abby batia, outra hora a Ellie apanhava. E tá certo. Era pra ser assim mesmo. A Abby é uma versão 10 vezes melhorada da Ellie. Não tem o que fazer. E tá tudo bem. O background dela explica isso. Muito tempo com sede de vingança, alimentando uma força de vontade incrível nela. Viveu por muito tempo num local totalmente apropriado para treinamentos militares, experiência na rua, etc, etc. Pra Ellie vencer aqui, cara, só um tiro certeiro. E já vimos que nem isso ela consegue fazer. E o final desse capítulo é muito bom, com a Ellie e a Dina poupados só porque o leve interviu. Senão a Dina tinha ido pra vala assim como a Ellie fez com os amigos da Abby. Daí, ela vai embora com a Dina desmaiada e a Ellie se afogando no próprio sangue, derrotada com sua moral completamente destruída. O problema é o segundo round dessa treta. A Ellie abandona a sua família e vai pra Santa Bárbara. Uma ilha que estava um completo caos, a Abby, ela tinha sido capturada e foi torturada por muito tempo. Então a gente anda mais um pouco, após de matar uma caralhada... Me chama? Você acha mesmo que eu vou gravar um podcast sobre games? O senhor só pode ser um brincalhão, o senhor Beyblade. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Mas no GameLodge você não quis, Beyblade. Tô louco, explodiu. Oi? Teremos do 3 no GameLodge também. Olha aí, ó. GameLodge vai ter. A gente escudado e acha ela pendurada num poste, completamente acabada. Não vou mentir. Lavou minha alma um pouco. Minha sede de vingança deu uma respirada. Mas não era o suficiente. Não era. Só que pro nosso azar, mano, o Lev tava junto. E por algum motivo, meio Druckmann que me diga, a Ellie vai sentir mais compaixão por um moleque aleatório do que pela sua própria família que ela abandonou. Druckmann. Caralho, é impossível. A cara da Ellie vendo os dois interagindo, cara, já entregou tudo. Eu jogando pela primeira vez na época lá, eu falei, hum... Vai dar merda. O diretor quer inventar. Eu sei disso. As duas vão pra praia. O diretor quer inventar. Calma aí, eu me perdi um pouco. 2024 são tempos de se tentar coisas novas. Eu tô tentando, pô. Eu tô tentando. Você é uma pessoa melhor. É, eu tô... Vocês acabaram de ouvir a frase que ele mandou. Vocês pedem coisas novas, pô. Eu tava no... Eu tava no... Perdido. A cara da Ellie vendo os dois interagindo, cara, já entregou tudo. Eu jogando pela primeira vez na época lá, eu falei, hum... Vai dar merda. O diretor quer inventar. Eu sei disso. As duas vão pra praia, onde tem barcos, um pra cada uma. E o diretor faz questão de te lembrar o que a Abby fez com o Joel. E isso reacendeu minha chama. Eu pensei, hum... Talvez eu tenha delirado. A Ellie vai se vingar. Aliás, foi por isso que ela passou por tudo isso que a gente viu. A Abby, obviamente, não quer lutar. O assunto que ela tinha pra resolver com a Ellie já tinha sido resolvido lá naquele capítulo. Não tinha o menor sentido pra ela lutar ali. Tá certinho. Até aí, tudo bem. Então a Ellie ameaça o Lev, não deixando opção para a nossa vilã favorita. Que agora teria que lutar à força. A luta é fantástica, mano. Tecnicamente falando, sem barra de HP, como já é de praxe. Você não faz ideia de quanto tempo você vai ficar esmagando o botão ali até essa luta acabar. A qualidade das animações são fantásticas. A câmera muito próxima das personagens, fazendo você ver cada detalhe do sangue, das cicatrizes. Fazendo com que você se sinta no meio delas. É genial. Sem falar da trilha sonora suave, mas que ajuda cada vez mais a aumentar a tensão. Tudo é muito cinza e sem cor. Praticamente preto e branco. É como eu já disse, o... Não, tem várias... Ah, Malheu Game. Tá... Tá se pô... Tá se pô... Preto e branco é outra coisa. O problema desse jogo, e principalmente do final, não é parte técnica. Longe disso. É roteiro. E é por isso que essa luta é totalmente decepcionante pra mim. Sim, a Ellie teria que afundar a cabeça da Abby na água até ela morrer afogada. E não, isso não quer dizer que a Ellie seria feliz depois de fazer isso. Como ela também não ficou feliz após deixar ela ir. Porque a Ellie já tinha largado tudo pela vingança. The Last of Us Part 2 não é um jogo que teria final feliz de qualquer forma. O que eu cobro aqui, cara, é pelo menos ter sido coerente pelo que a personagem foi até os 45 do segundo tempo, saca? Se teve um personagem aqui... Pô, não joguei o jogo e entendi, mané. Que pica, hein? Porra, pelo amor de Deus, velho. Complicado, né? Caralho. Ela lembrou do Joel por causa de outra coisa, não foi? Ali naquele final ali? Não foi pra lembrar pra gente que ele tinha morrido, né? Provavelmente. Eu não joguei. Quem jogou? Ladino jogou? Eu não lembro. É isso aí, Ladino. Tu não jogou também? Ah, ninguém jogou. Não, eu joguei pelo YouTube. Ah, tá. Eu não joguei pro maior cara. É. Menos com chance de recomeçar sua vida junto com alguém... Então, LeoGamer, está certo. Desculpa, eu não joguei, não posso comentar. Tá certo, LeoGamer. Em Kiyama, esse alguém não foi a L. Definitivamente não. Se tu quiser uma opinião mais detalhada minha, onde eu comento capítulo por capítulo, tem minha review com um pouco mais de uma hora. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu divulgo aqui, porque esse vídeo deu muito trabalho e tá muito bom. Bom, eu vou ser sincero. Agora eu fui a Ragnarok e me decepcionou bastante. Tenho certeza que eu só vi o Marrando tudo que acontece. Que nem ele acabou de fazer aqui. Pra quem não sabe, Ragnarok é o evento máximo da mitologia nórdica. É a última e desse... O Ragnarok, a maioria das pessoas que eu conheço não gostou do jogo. Não gostou? Mas aí eu preciso ter jogado pra opinar, Madiana. Não, eu só tô falando que... Não jogam nada, que são tudo artefatos. O que é isso? Eu joguei o que importa. Um, dois e três. Um, dois e três. Ah, faz sentido. Quando o Kratos não era... Woke. Porra, mas o dois e o três são ruins, né? Tem essa pica aí. Ruim? Tem sim. Porra, muito ruim. Muito ruim? O dois é o melhor. Assim, God of War não são jogos bons. Ok, isso é divertidaço. Sabe que jogo é bom? Divertidaço. O Motoqueiro Fantasma de Play 2, que é o God of War com o Motoqueiro Fantasma. Esse é pica. Verdade, verdade. Ela ficava se segurando na lembrança do Joel. Na minha interpretação, ela só se lembrou disso, pois ela tinha que dar algum sentido em tudo que ela fez. O sentido não era só a vingança? Assim, eu não comento muito sobre o jogo. Por quê? Porque eu não me importo com a narrativa de jogo. Eu só me importo com a mecânica. Porque pra mim, videogame é brinquedo, como diria o grande Renan. O grande craque Daniel. É um brinquedo. É que tem que ter um brinquedo. Então, pra mim, cara, o correto seria o jogo inteiro ser um caos, saca? O mundo se acabando, seria uma atmosfera justa pela magnitude do tema abordado. Mas não, a guerra só acontece na reta final do jogo. No finalzinho. Quer um exemplo perfeito? God of War 3 fez um Ragnarok grego perfeito, cara. Um Ragnarok grego. Caralho. Que fácil. E dá risada. E dá risada, e dá risada. Fez o Ragnarok grego e dá risada. Porra, é sem nenhum medo. Não. Sem nenhum medo. Só mete a frase assim e dá risada. Marvel Comics, foda-se. O jogo inteiro é um caos, literalmente o fim do mundo. Deus lutando contra o humano, vagabundo. Deus descendo da terra pra matar o humano, tá cuspindo fogo, descendo monstro, minotauro. É uma loucura. O ponto é que se anos atrás, God of War 3 entregou isso aqui, God of War Ragnarok poderia ser maior, saca? Nesse quesito. No quesito da guerra. Só que eu não tô aqui pra reclamar do jogo em si. Eu quero falar especificamente da boss fight Thor contra Kratos. Vamos lá. Eu vou tentar explicar isso aqui da melhor forma possível. A luta final contra o Thor me deixou decepcionado. Essa é a palavra. Sim, é o título do vídeo. Eu entendi. Perfeita. Eu tava esperando algo muito mais chocante. Eu tinha esquecido como alguém me irrita também. Ah, olha essa é a piada que ele mandou. Não, não tem. Ele queria que o Thor fosse chocante. É. Vai reclamar dessa luta? Parece que sim, Gui. Ponte do evento, saca? Aparentemente. Pois foi que deuses mais fortes do mundo, um de cada mitologia. Thor usa trovão? Não, Jandar. Ele usa um carro pra trovo. Foi uma afirmação, não foi uma pergunta. Cristo. Ragnarok é bom, só aquele joguinho, né? Podia é superior, mas sem entender o que eu quis dizer. Tava esperando uma avaliação maior de semana. Pô, eu tô recebendo um monte de anúncio do novo Ragnarok, que é feito com cripto. Ah, boa, Matheus. Eu acho que isso deveria jogar. Eu acho que isso deveria ser, mano. E que transmitisse o real processo daquela batalha, saca? É o fucking Thor, mano. O que eu quero dizer é que como gameplay, foi decepcionante. Como narrativa, foi genial. Ali era o Kratos lutando contra o Kratos do passado, entende? Pois ele sabe exatamente como é ficar cego pelo ódio e sede de vingança. E também como é ser feito de fantoche por um deus. Ou no caso dele, deuses. Por que ele não está morto? Você está falando? Quem disse para fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Caralho, eu tenho o shape do Thor, do Thor, mané. Que foda! Você tem o shape de um deus, Kit. Que isso? Que isso lá, ele... Nunca, 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 se duvidei. Se você escreve sobre você, eu só não quero ver. O que é isso? Você está morto? Eu sou o seu pai. Pegue o canto e matem o que eu te disse de matem! Caralho, eu não queria isso. Eu não queria isso. Os deuses do Olympus me abandonaram. Não entendi. O que é que tem de ruim nessa cena? Não sei. Agora não há esperança. Não, ele disse que narrativamente é boa. Mas a luta é ruim, entendi. É por isso que ele está dando spoiler mesmo assim. Mas ele foi o início do jogo? Não, o outro. Depois de 10 anos de sofrimento, 10 anos de espalhos e espalhos, ele vai finalmente vir para ele. Do 1? É. Ah, ele não, né? Ah, ele está pulando do Olimpo, né? A gente pode pegar um exemplo perfeito no próprio jogo, que é a primeira batalha dos dois. Ela começa lá embaixo, em forma de cutscene. Dois do Krantus é arremessado para cima com o Mjolnir. Eles trattam no ar em formato de cutscene e aí caem na arena da batalha. Porrada vai, porrada vem, vocês vão para o ar de novo e caem em um novo lugar. E vale ressaltar que em ambas arenas tem coisas para você interagir no cenário. Seja quebrando ou seja arremessando no próprio Thor. Daí sobre vai, sobre vem, e isso aqui acontece. Ele virou um look mesmo, né? Ah, ele está reclamando de que aqui está me agente. Isso aqui foi genial, cara. Eu literalmente achei que não tinha apertado bolinha rápido o suficiente, mas não. O Thor é tão foda que engana até a gente na vida real, cara. Que personagem bom, mano. O peso dessa cena é gigante. O cara literalmente matou o Krantus, mano. Você tem noção disso? Fora que cada linha de fala que o Thor fala durante essa luta é simplesmente incrível. Tentando a todo momento despertar a fúria do Krantus enquanto fala de coisas que a gente sabe do passado dele. Essa aqui então até arrepia, cara. Daí vocês voam de novo, a arena se quebra e vocês vão para um novo lugar. Dessa vez com um puta raio congelado no meio da arena devido ao choque do martelo com o machado. E daí o Thor finalmente consegue o que ele quer. Ver o Krantus puto. Daí toma um sacão na cara e vai embora. Ué, Léo, por que o Thor está nessa lista se você teve uma boss fight da hora? O jogo te entregou isso? Sim e não. É bem simples, na verdade. Esse trecho todo aqui é no começo do jogo. O que hypou a gente ainda mais para a reta final, tá ligado? Porra, se isso aqui está acontecendo nos primeiros minutos do jogo, imagina a treta final, amigo. Junto com a guerra ali e tudo mais. Os caras vão brigar no centro do planeta Terra e os caralho. Inclusive no próprio reencontro deles lá no final do jogo, o Thor nem fala isso aqui. Aí ele desliga o PC. Tem um quick time event e apertar o botão. Pô, ia ser foda, tá ligado? Não mais games. Aí ele flita pela parte de vídeo. Do que o primeiro, ele fica todo destruído. E na segunda parte, a gente tem a Freya para nos ajudar. Ficando três personagens lutando contra um único boss, o que deixa tudo mais da hora. O Odin também tem uma gama muito boa de ataques, o que deixa tudo mais dinâmico e mais interessante. E no geral, a luta é muito da hora mesmo. Agora o Forra Ragnarok é um horto... Eu não entendi porra nenhuma. Eu não entendi... Eu não entendi porra nenhuma. Não, esse vídeo foi meio confuso. Eu não entendi porra nenhuma. Os jogos são muito bons, mas tem uma luta ruim. É isso aí. Todas são a luta final, aparentemente. ...ultimo jogo. Mas tem uns problemas que me incomodam um pouco. Principalmente a atmosfera e o ritmo do jogo. Talvez eu faça um vídeo explicando melhor isso no futuro. Por favor. Explica, explica. Caramba, falei bastante, hein? Salve especial para os membros de nível 2, Rafael e Carlos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Porra, ele... Nem falou o nome dos outros, hein? Tem o Power Guido. Porra, o Leo Gamer tá com cinco... O Leo Gamer tá com cinco... Cinco apoiadores, coitado. Tem que vir coitado também, né? Oito é. Eu nem vi, nem vídeo. Pelo amor de Deus, só ignora essa porra desse vídeo, tá? Por favor. Pelo amor de Deus, velho. Por quê, né? Se o verão a gente mostra... O Bebede falou que apagou o vídeo do Comunga.